Essa notícia é pra você, mulher. Na próxima segunda-feira vai ser dado início a campanha Masso Lilás de combate ao câncer de colo de útero. Você já fez ou já marcou o seu exame preventivo deste ano? Pois olha, se ainda não, é importante ficar atento à saúde do seu sistema reprodutor. O câncer de colo de útero é o único que pode ser evitado por meio de uma vacina. No caso, mata mulheres no estado do Amazonas. Em apenas dois anos, a rotina da família Ribeiro mudou completamente. Rosilene foi avisada pelo médico de que estava com câncer no colo do útero. Ela estava há bastante tempo sem fazer o exame preventivo. Eu tinha sangramento profundo e eles me mandaram fazer biópsia. E na terceira biópsia que foi descoberto. A caminhada de muitas mulheres diagnosticadas com câncer de colo de útero acaba vindo parar aqui na Fundação Secom. O centro é referência na região norte do país no tratamento de todos os tipos de doenças cancerosas. No Amazonas, o câncer de colo de útero mata mais do que o câncer de mama. De 2014 a 2019, 23 mulheres morreram por mês no Amazonas em decorrência do câncer de colo de útero. Segundo os médicos, esse é o único tipo de doença cancerígena que pode ser evitada por meio de uma imunização. A vacina contra o vírus HPV está disponível gratuitamente na rede pública de saúde. Ela é voltada para pré-adolescentes entre 9 e 13 anos de idade. Porém, desde que foi lançada no Brasil em 2014, a imunização apresenta baixa procura. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 20% do público-alvo já foi vacinado. A infecção por HPV leva entre 10 a 15 anos para se manifestar no organismo. Ninguém está imune e pode ser contaminado pelo vírus durante o ato sexual. Uma das razões para a baixa procura da vacina é o preconceito religioso. O ideal é que esses pais ou responsáveis levem seus filhos para tomar essa vacina. Nós iremos ver um resultado posteriormente, não é de imediato, mas nós iremos ver esta redução exatamente na nossa população daqui a uns anos. A maior parte das pacientes diagnosticadas com câncer de cólon de útero tem entre 35 e 40 anos de idade. Muitas precisam enfrentar um procedimento invasivo chamado conização para evitar a enraização da doença. É retirar essa inflamação pré-cancerosa em forma de cone. Por isso que a gente chama de conização. Então não há necessidade de tirar útero. Isso é desnecessário. É só tirar essa parte doente do colo uterino, o colo uterino cicatriz em 50 dias e depois ela faz um segmento de seis em seis meses. Estando tudo bem, ela volta a fazer seu exame uma vez por ano. Só no ano passado, a Fundação Secom realizou 589 conizações em mulheres de todo o estado. O interior do Amazonas ainda é o que mais carece da atenção básica. Imagina, se você tem um câncer que você evita, como assim não investir nisso? E o entendimento da direção da Fundação Secom e o entendimento da Secretaria Estadual de Saúde de que isso é possível fazer. Eles finalmente entenderam isso. Então a gente está muito feliz nesse momento, porque eles entenderam que nós precisamos levar essa saúde ao interior. Andrea é filha da Rosilene. A jovem se formou em enfermagem para ajudar a mãe durante o tratamento. Por ter um histórico familiar com muitos casos de câncer, ela trata desse assunto com máxima atenção. A gente tem que ter todo um cuidado. Fazer de seis em seis meses para poder prevenir, né? Muitas mulheres têm vergonha, mas eu acredito que não é para ter, porque é algo que vai estar prevenindo algo pior para o futuro, né? Então a gente precisa estar aberta para isso, pegar e fazer mesmo, entendeu? Já a curada, Rosilene estimula outras mulheres a nunca desistirem. Tem que fazer o preventivo todo ano, mensal. Se for para fazer duas vezes, faça. Não ter vergonha, né? Porque muitas das vezes eu sei que é vergonhoso, porque no início eu senti muita vergonha do meu oncologista. Mas a partir do momento que eu vi que valia a pena, porque quando eu ia para as minhas consultas, eu tinha que fazer o exame, entendeu? Então tem que fazer o preventivo. Não pode desistir do preventivo, porque ele é muito importante. É uma quebra de tabus, não é? Às vezes a gente prega, muitas vezes por aí, o conservadorismo, mas em muitos casos ele pode matar. O excesso de conservadorismo leva à morte. E a gente volta agora falando com o repórter Vitor Massulo. Ele está na Avenida Torquato Tapajós, onde agora há pouco centenas de pessoas participaram de uma manifestação contra a reintegração de posse da invasão do Monte Oreb. Vitor, boa noite. Está tudo normal por aí agora, não é? Olá, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo no Jornal em Tempo. Os moradores do Monte Oreb chegam ao segundo dia de manifestação. O ponto de concentração foi às três horas da tarde deste sábado, no residencial Viver Melhor. De lá, eles vieram até a Avenida Torquato Tapajós. Foram centenas de pessoas com cartazes revoltadas com a decisão do governo. Os dois sentidos da Avenida Torquato Tapajós ficaram interditados. Os moradores pedem auxílio, mas em nota, o governo do Amazonas se posicionou. Na manhã deste sábado, o governo e integrantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado se reuniram com cinco pastores que se intitularam líderes da comunidade Monte Oreb e outras 150 pessoas. Para auxiliar os moradores, o governo deu uma proposta e ofereceu alguns caminhões para auxiliar na retirada de pertences pessoais, na reintegração que deve acontecer na próxima segunda-feira. Mas os moradores não aceitaram a ajuda do governo. Eles então decidiram protestar no segundo dia. Ontem à noite, sexta-feira, a nossa equipe acompanhou a movimentação no residencial Viver Melhor, zona norte de Manaus, e traz uma reportagem para que o nosso telespectador entenda o que eles pedem. Confira na reportagem. Cartazes, gritos. Esses são os moradores do Monte Oreb que se reuniram e protestaram após a notícia do início do processo de desocupação da invasão. Eles questionam a medida adotada pelas autoridades para retirar as casas do local, que já existem desde 2015. Eles disseram que não iriam mexer com a gente. E agora, por que ele fez isso por final de semana? Então a minha principal reivindicação é que em vez de o senhor fazer isso, eu deveria entrar com uma solução. Em um ato de protesto, os moradores fizeram uma passeata na principal do residencial Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Eles pedem apoio do governo do estado. Um dos principais questionamentos é o valor do auxílio aluguel que deve ser repassado aos moradores do local. Nós não queremos auxílio aluguel para pagar 300 reais, que não é uma proposta digna. Não tem como. Fogos de artifício também foram usados para alertar os moradores e autoridades no residencial Viver Melhor. No local, houve aglomeração de pessoas. Esses pneus seriam usados. Os moradores iriam atear fogo, mas a ROCAM e a polícia militar fizeram a retirada. O Monte Oreb é conhecido pelo alto índice de violência. As autoridades informaram que o lugar não tem como ser regularizado e que a invasão se trata de uma área de reserva. Nós não podemos associar nenhuma operação nossa que não seja associada como uma operação social. Nós não vamos repetir o erro de colocar as pessoas no olho da rua. A gente também tem que ter essa preocupação. Alex, a manifestação na tarde deste sábado foi pacífica e contou com o auxílio da polícia militar. Mais informações sobre essa movimentação e a reintegração de posse, os nossos telespectadores acompanham nos 6 Horas Notícias de segunda-feira e em nossos telejornais. Eu volto com você. Ok, Vitor. Muito obrigado pelas informações. E você de casa, a seguir, vamos mostrar aqui no Jornal em Tempo uma matéria sobre o ano bissexto. Também falamos sobre o primeiro bebezinho que nasceu aqui em Manaus no dia 29 de fevereiro de 2020. É já, já. Não sai daí. Agora, 18 horas e 35 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho